Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Gente, hoje nós estamos em Pindamonhangaba, no bairro Lago Azul. Esse Lago Azul aqui é o Lago Azul que fica pertinho do shopping, atrás do Village Paineiras. Pessoal, eu vou mostrar para vocês uma propriedade com mil metros, são 10 por 100. Bem, a área aqui é grande, como vocês podem reparar, é uma área muito boa, grande e é um rancho, um rancho bonito. Eu vou dar um close aqui para vocês verem por onde eu entrei, tá certo? Olha só, uma área boa, olha aqui, portão social, portão de garagem, tá certo? Olhem que o lugar aqui é bem bonito mesmo, grande. Pessoal, eu gostaria que antes vocês se inscrevessem no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, façam seus comentários e deem aquele joinha. O joinha é importante para o canal, gente, para que o canal cresça e eu traga mais imóveis para vocês, tá certo? Olha, de cara, essa propriedade aqui, eu já adianto para vocês que ela está sendo vendida de porteira fechada, esse rancho de porteira fechada. O que tem aqui, pelo menos nesse espaço, daquelas cadeiras ao fundo para cá, tudo vai ficar. Olha, atrás daquelas cadeiras tem um portão, como vocês estão reparando. Lá tem mais 300 metros. Esse pedaço que a gente está tem 700 metros. Lá o fundo, a gente vai daqui a pouquinho, mas deem uma olhada nesse rancho aqui, olha. Deem uma olhada aqui. Esse rancho tem 50 metros quadrados, tem uma piscina top ali atrás, dois banheiros. Olha só, gente, que lugar gostoso aqui, olha. Vou dar uma pegada daqui para lá, para vocês verem a distância, olha. Olha que lugar bonito aqui, hein? Bonito mesmo. Eu vou entrar aqui pela rampa, para a gente dar uma olhada no que tem aqui, porque é de porteira fechada, né? Tá certo? Um terreno de mil metros. Vejam a cobertura maravilhosa, uma cobertura bem extensa mesmo, olha. Bem feita. Essa construção aqui, ela é nova. Ela é recente, mas vejam que aqui tem tudo, né? Olha, cadeiras de todo tipo. Tá vendo? Uma mesa boa ali, geladeira. Olha só. É uma área grande, coberta, bem coberta. Muito boa. Vejam, geladeira, né? Uma pia, uma boa pia. Fogão. Duas pias, na realidade, né, gente? Olha aqui, ó. Tá vendo? A churrasqueira tá aqui, ó. Olha só que legal, ó. Olha que cobertura boa, bonita. O lugar é bom. O Lago Azul aqui, próximo ao shopping, que é esse que nós estamos. O lugar é excelente. Aqui é área urbana. Estamos atrás do Vilagem Paineiras, que é um condomínio top aqui em Pindamonhagava, né? Vejam que lugar gostoso aqui, gente. Olha só que delícia aqui, ó. A piscina ali, ó. Aqui dois banheiros. Vou mostrar pra vocês. Um banheiro tá fechado, que tem coisas da piscina aí dentro. Mas é igual esse que eu vou mostrar pra vocês, viu, gente? Olha aqui, ó. Um bom banheiro. Olha só que legal aqui, ó. Tem chuveiro aqui. Um capricho. Olha só que beleza de banheiro aqui, gente, ó. Tá vendo? Olha só que legal. E aqui fora tem uma pia, né, que está entre os banheiros, né? Esse outro banheiro aqui é igual, viu, gente? É igualzinho, tá bom? Só que ele tá cheio de coisa, então eu não vou mostrar pra vocês. Mas é igual. Olha aqui a pia. Tem um espelho. Bem acabado aqui, olha que legal. Tá vendo? E a piscina. Eu vou dar mais um close aqui pra vocês terem, né? A visão do todo, né? Sempre do todo. Olha aqui, ó. A churrasqueira tá aqui de costas pra gente, né? O lugar é bonito, hein, gente? O lugar é bonito mesmo, olha. Olha que legal. Uma cobertura muito bem feita. Espaço tem demais aqui pra você, porque são mil metros de terreno. E essa área boa, grande aqui com a piscina, ó. Um pergolado lá no fundo, né? Tá certo? Olha aqui, ó. Deixa eu dar uma passeada com vocês aqui. Pra vocês olharem de vários ângulos aqui, né? Bonito aqui, viu, gente? Hoje o tempo não tá ajudando muito, vejam. Tá meio nublado aqui, né? Mas imaginem quando tá sol e céu azul. Que delícia que não é esse lugar, hein? Pra pegar um bronzeado aqui, olha. Olha só que legal. E é porteira fechada. Então tudo que tá aqui vai ficar, hein, gente? O que vocês estão olhando aqui vai ficar, tá bom? Uma piscina boa, grande. Grande mesmo. Deixa eu pegar aqui o fundo pra vocês olharem, ó. Olha aqui, ó. Um pergolado bem feito. Bonito, né? Com essa vegetação bonita ao lado aqui, ó. Enfeitando, né? Olha aqui, ó. Que legal. Madeiramento muito bom. O pergolado vai até o muro. Com o piso diferenciado aqui, ó. Tá vendo? Que legal. Pegar a piscina desse lado, desse ângulo, pra vocês olharem, né? Olha aí que legal aqui, ó. Olha que lugar bonito, gente. Se imaginem aqui num dia de sol, ou não, né? Sendo de vocês, né? Vocês estarão aqui, podem construir aqui, casa se vocês quiserem, não tem problema. Eu vou entrar agora com vocês na parte do fundo, né? Porque eu disse que desse muro aqui pra frente são 700 metros, gente, olha. 700 metros, tá certo? E desse muro pra dentro, mais 300 metros. Deixa eu pegar aqui o ângulo pra vocês verem como é bonito aqui, olha. Bonito mesmo, hein? Bem bonito. E daqui, gente, olha. Desse muro pra dentro, são mais 300 metros. É grande, hein? Por isso que eu disse que se vocês quiserem, vocês podem construir uma casa aqui. E manter a frente aqui. Prazer pra vocês, tá certo? É tudo de porteira fechada, com exceção. As madeiras vão sair. E o que está nessa casinha aqui, olha. Tudo que está aqui, gente, ó. Vai sair. Claro, a casinha vai ficar, né? Essa caixa d'água vai sair. E tudo que está nessa casinha vai sair. Tá certo? Só vai ficar mesmo aqueles tijolos ao fundo e aquele grupo de piso. Tá certo? Então eu estou andando com vocês aqui pra que vocês vejam o quanto tem de terreno ao fundo. São 300 metros. É muita coisa, hein? Tudo murado, né? Muro alto. O muro você não precisa se preocupar. Tá certo? Se você quiser construir aqui, já tem um muro em volta. Tranquilo. Olha só. Deixa eu pegar daqui. Dar um close do fundo pra frente pra vocês. Pra vocês terem essa visão. Então esses tijolos ficam. E aqueles pisos ficam. Gente, as únicas coisas que vão ficar nessa parte do terreno, viu? Nessa parte do terreno. Toda madeira, tudo mais sai porque a pessoa utiliza. Tá bom? E olhem o terreno, né? 300 metros. Bem grande mesmo, hein? Uma boa área com mil metros. O valor está bom. Muito bom. Eu aguardo, eu vou aguardar o seu contato, a sua ligação, pra eu trazer você aqui, nessa propriedade. Porque eu quero fazer negócio com você. Esse bairro aqui, Lago Azul, de Pindamonhangaba. Lago Azul próximo ao Vilagem Paineiras, próximo ao Shopping. Esse Lago Azul aqui, gente, é uma área urbana e existem muitas propriedades top nessa região. Tá certo? Assim como essa que eu estou divulgando pra vocês. Tá bom? Então, como eu disse, são mil metros de área, de porteira fechada. O rancho tem 50 metros, tem mais dois banheiros. A área do terreno são 10 por 100, é grande. O proprietário vende, mas também ele aceita terreno como parte de pagamento. Tá bom? Terreno como parte de pagamento. Gente, o valor dessa propriedade está apenas, apenas, por 415 mil reais. 415 mil reais. Tá certo? Liga pra mim ou manda uma mensagem no meu WhatsApp. Eu trago você aqui, você vê o imóvel na íntegra e a gente parte para um fechamento. Tá bom? A todos, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado. E aí, ó. Tchau.